Hello friends and how are you doing? Hoje eu vou te mostrar 7 músicas matadoras pra você aprender verbos no passado em inglês. E claro, já se inscreve nesse canal porque senão o vídeo não roda. Não, tô brincando. E já deixa o seu joinha aí e depois deixa os seus comentários sobre músicas que você também curte para estudar inglês. Let's get started! A primeira música que você vai ver é a música do Coldplay. Todo mundo ama essa banda, menos eu. Não, eu gosto também. E chama-se Paradise. Então você vai ver coisas como fly away, né? Fly é um verbo irregular e aí no passado fica flew away. O que é fly away, teacher? Fly away quer dizer voou, saiu voando. Você também vai ver a expressão nessa música run away. Que no passado é ran away. Então run também é um verbo irregular. O que é verbo irregular? O que é verbo irregular? Ah cara, regular é que termina com ed. E irregular vira outra palavra no passado. Termina com ed quando se coloca no passado. Vai ter alguns vídeos aqui no canal sobre isso. Muito bem. Procredindo no vídeo aqui, por favor. Número 2, Passenger. A banda e a música The Wrong Direction. Nobody wants to go in the wrong direction. Ninguém quer ir na direção errada. Nessa música você vai ver verbos como think, que é um verbo irregular também, porque no passado ele vira thought. Então think today, thought yesterday. Legal, né? Tem que botar a linguinha no TH. Se você não viu, digita aí pronúncias do TH, inglês winner, no YouTube que você vai achar o meu vídeo. Vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Você também vai ver o verbo make. Que no passado é made. Então, I make a cake today, por exemplo. Por exemplo. I make a cake today. Eu faço um bolo hoje. I made a cake yesterday. E uma frase com o think, I thought I was close. Então, eu pensei que eu estava próximo. I thought I was close. Mas não estava. Agora, a música número 3 é da Katy Perry. Muita gente é fã dela aqui, da Katy Perry. Tem algumas musiquinhas que eu acho legais, eu acho bem animadas. E o nome da música é The One That Got Away. Então, já no título, você já recebe aquele verbinho maravilhoso, get, que tem um milhão de significados. Mas, enfim. Got away. Get away é escapar, certo? Então, The One That Got Away, aquele que escapou. Muito bem. Você também vai ver a expressão nessa música make out. Que no passado é made out. Mas o que é make out? Make out, você não sabe o que é make out. Make out é, vou fazer um gesto aqui, ó. É isso mesmo. Make out é beijar-se na boca, apaixonadamente. É dar aquele beijo mesmo, um grudão, sei lá como é que chama agora hoje em dia. Não é a bitoquinha, porque a bitoquinha chama-se French Kiss. Oh, French Kiss. E make out é a frase que dêem na música, pelo menos um pedaço da frase é a seguinte. We made out in your Mustang. Mustang, nós ficamos no seu Mustang. Ou seja, nós nos beijamos no seu Mustang. Que romântico, Mustang, o cara é rico e tudo mais. Você também vai ver o verbo se, que no passado é só. Se, só. Então, I see today, eu vejo hoje. I saw yesterday. E a próxima música, o número 4, é da Natalie, ou Natalie Embrulia. Né? Que não me estranho, Embrulia. Embrulia quem? Não sei, ela mesmo. No nome da música é Torn. E você vai ver expressões como run dry. Run dry, nós já vimos ali em cima que, ou anteriormente, run é um verbo irregular. Então, essa expressão no passado seria ran dry. O que quer dizer ran dry? Ran dry é acabar. Então, olha só esse exemplo aqui para você entender como é que funciona o esquema. Supplies of vaccine could run dry if there is an epidemic. Os estoques de vacinas podem acabar, se esgotar, se tiver uma epidemia. E também você vai ver nessa mesma música o verbo show, que é aparecer ou mostrar, né? Show me, me mostra alguma coisa. Aqui no passado é showed, ele termina com ed, mas ele não é um verbo regular, porque depois, quando você quer falar mostrado, é shown, certo? E se fosse um verbo regular, teria que ser com ed em todas as variações. Mostrar, mostrou e mostrado. E aqui é show, mostrar, showed, mostrou e shown, que é mostrado. Número 5 é a música do Gaultier. Acho que é assim que fala esse nome, Gaultier. Aquela música Somebody that I used to know. But you didn't have to go away off. É, aquela música, né? Lembrou agora, mas eu não vou cantar para não esmerilhar o cara também. Já nessa frase, but you didn't have to cut me off, já tem uma expressão cut off. Cut me off é me tirar fora da jogada, tipo, pode ser até acabar com o namoro. You didn't have to cut me off. Você não precisava me tirar fora da jogada. Ou também cut off significa cortar no trânsito. Quando alguém te corta, você pode falar, por exemplo, Dude, that guy just cut me off. Cara, aquele cara ali acabou de me cortar. That guy just cut me off. Você também vai ver nessa música o verbo say, que no passado é said. Então, I say something today. Eu digo algo hoje. I said something yesterday. Well, you said that we would still be friends. Bem, você disse que nós ainda seríamos amigos. É o que tem na música. Não sei, nós seremos amigos? Acho que sim, né? Porque você vai curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever. A número 6 é da banda One Republic e chama-se Something I Need. Algo que eu preciso. Você vai ver verbos como drink, que também é um verbo irregular, porque no passado ele vira drank. Então, olha só essa frase. Last night I think I drank too much. A noite passada eu acho que eu bebi muito. I drank, certo? Porque é no passado. E I drank today, eu bebo hoje. I drank yesterday. Muito bem, e a sete? What? A sete é da banda The Fray, Over My Head. Então, a música Over My Head. Você vai ver verbos como know, saber, que no passado é know, know, know. I know today. I knew it. Eu sabia. I knew it was gonna happen. Eu sabia que isso ia acontecer. Então, uma frase de exemplo tirada da música é Everyone I knew was waiting on a queue. Legal, né? Todo mundo que eu conhecia estava esperando numa fila. Queue é fila em inglês britânico. In line seria na fila no inglês americano. Meus amigos, espero que vocês tenham curtido essas dicas de sete músicas matadoras pra você aprender de uma vez por todas os verbos regulares e irregulares em inglês dentro de um contexto da música. São músicas fáceis de entender. Deixem seus comentários aqui sobre o que vocês acharam desse vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem. And as usual, my friends, I'll see you next time.